O Hospital Central Aristarcho, pessoa de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, não tem o certificado de aprovação da própria corporação. Isso também acontece com o Hospital Central da Polícia Militar. Esse documento, na verdade, é a confirmação de que as medidas de prevenção e combate a incêndio e também a pânico foram aprovadas e que aquele local pode funcionar de forma segura. Na falta do chamado CA, é preciso que se tenha o chamado laudo de exigência, que, na verdade, é provisório e significa que aquele local está em obras até que se obtenha o CA. O Corpo de Bombeiros informou que o Hospital da Corporação tem os dispositivos fixos e móveis de segurança para combater incêndio e que o CA está em andamento para a obtenção desse certificado. Já a Polícia Militar disse apenas que o Hospital Central da Corporação está inserido no cronograma de ações da Secretaria de Estado da PM para obter esse certificado.